O governo do estado divulgou a lista preliminar dos candidatos selecionados para o programa estadual Agente Jovem Ambiental. O programa vai conceder auxílio no valor de R$ 250,00 por um período de um ano. A Coordenação Municipal de Juventude em Caxias fez a mobilização e afirma que 138 jovens de Caxias foram inscritos para 30 vagas disponibilizadas ao município. Saiu o resultado preliminar dos jovens que foram selecionados para as nossas 30 vagas, que o nosso município foi contemplado com 30 vagas. Nós tivemos 188 inscritos e desses 188 inscritos nós tivemos selecionados 30 nesse primeiro momento. Até o dia 7 de julho a gente tem o prazo para a questão dos recursos e logo depois é que vai sair essa lista final dos aprovados, para que possa acontecer no mês de agosto a admissão desses jovens para o programa. Em todo o estado estão sendo selecionados 2 mil jovens de 16 a 21 anos pelo programa Agente Jovem Ambiental. Para serem selecionados, eles devem ter se matriculado ou concluído o ensino médio na rede pública municipal e que não tenham vínculo empregatício. Além disso, o jovem precisa residir no município e não está participando de um outro programa social remunerado. Outras informações podem ser obtidas pelo www.trabalhojovem.ma.gov.br Dia 1º de agosto sai o resultado final, diante de todos os recursos, então sai essa lista final e até o dia 9 de agosto acontece a convocatória para a admissão dos jovens. Essa questão da atuação dos jovens, a gente sabe que é um programa de conservação e preservação ambiental, além dessa educação ambiental relacionada à juventude. Então, isso é a cargo da SEMA, que é a Secretaria Estadual de Meio Ambiente, que vai estar traçando, quem é responsável por traçar toda a administração do programa. E aí é onde a gente vai ser comunicado, qual vai ser essas atividades e que órgão vai estar administrando essas ações. Obrigado. 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 Obrigado.